Larissa, encerrou nesta segunda-feira o prazo para a pessoa justificar a ausência de não ter votado nas eleições de 2022. Eu estou ao lado já do chefe do cartório aqui do município de Sorriso, o cartório eleitoral, Valdinei Rondon, que irá falar o que acontece. Valdinei, bom dia. Para aquele eleitor que não regularizou, não veio até o cartório eleitoral, o que ele pode fazer a partir de então? Bom dia. Então, com o fim do prazo para a justificativa eleitoral de quem deixou de votar nas eleições, o eleitor precisa regularizar a sua situação. Essa regularização agora é feita através do pagamento da multa por ausência de eleições no valor de R$ 3,51, conforme determina a Lei 9.504, a resolução do TSE. Essa multa é cobrada por turno, porque cada turno é uma eleição. Lembrando que a pessoa que deixou de votar e deixou de regularizar a sua situação por três eleições seguidas, o título dela pode ser cancelado. Fala para a gente quais são as penalidades de ter essa pendência com a justiça eleitoral. A falta dessa justificativa, a falta dessa regularização da inscrição eleitoral, ocasiona a falta de quitação eleitoral. Sem quitação eleitoral, a pessoa tem dificuldade em se matricular em faculdades, ela pode ter dificuldade para expedição em alguns órgãos públicos de alguns documentos, ela não consegue renovar passaporte, ela não consegue ser admitida em algum concurso público com o processo seletivo que ela tenha passado. Então é importante que ela regularize para que ela não tenha nenhum tipo de problema. Ainda falando em regularização, muita gente ainda encontra lá no título de eleitor, o e-título, a biometria lá que não foi identificada, não foi cadastrada. Aquelas pessoas que estão com essa pendência, tem algum agendamento, ou já uma previsão para que isso retorne no atendimento aqui no cartório? Ainda não há. O TSE está já estudando para retomar este ano a biometria, já está sendo feito teste em algumas cidades do Brasil, a expectativa é que este ano retorne, mas neste momento o eleitor não precisa comparecer, não precisa vir no cartório eleitoral por causa da biometria. Continuamos fazendo as inscrições, as transferências normalmente, é importante que o eleitor saiba que ele não precisa vir no cartório eleitoral apenas em ano de eleição perto do fechamento do cadastro. A Justiça Eleitoral atende o ano todo, estamos atendendo, retomamos o nosso horário normal das 7h30 às 13h30 horas, e além de tudo, se o eleitor não puder comparecer, ele pode fazer também tudo pela internet.